Por que os homens somem? Você já fez essa pergunta? Você está ficando com o cara, de repente, parece que está tudo legal, vocês estão saindo a primeira vez, a segunda vez, ou então, vocês nem saíram ainda. A conversa está muito bacana. Mas basta você marcar para sair com ele, que ele já começa a amarelar. Ou então, basta você ter a primeira saída e ele começa a amarelar. Ou então, basta você ter ido para a cama com ele e ele some. Você já viveu isso? Se você já viveu isso, fica aqui comigo, seu Italo Ventura, o seu professor de auto-relacionamento e relacionamento. Hoje eu quero te ajudar a desmistificar, a esclarecer esses motivos pelos quais os homens somem. Eu vou te dar, no mínimo, cinco motivos. Então, já pega o papel e a caneta e já começa a anotar aí. A primeira razão pela qual o homem some é porque ele cria sexo com você e ele conseguiu. Para para pensar comigo, né? Eu estou com sede, estou bebendo uma aguinha aqui. Vou beber essa água, estou morrendo de sede, vou beber essa água. Hum, matei minha sede. Ítalo, quer mais água? Não, matei minha sede. Não, Ítalo, mas quer mais água? Não, matei minha sede. Então, depois que eu bebo água, eu não sinto mais sede. A posse mata o desejo. Depois que ele possuiu você, acabou o desejo. Afinal de contas, qual que é o objetivo de um desejo? O objetivo de um desejo é morrer. O desejo morreu. Tá, Ítalo, tá, entendi. Mas por que que algumas mulheres vão para a cama e o cara continua alucinado? Ah, vou te explicar no final desse vídeo. Fica comigo. Essa foi apenas a primeira razão. Ele queria sacanagem com você e conseguiu. A segunda razão pela qual ele some é que ele queria sacanagem. Ele queria ir para a cama com você e ele não conseguiu. Para ele, você é apenas um meio dele conseguir transar. Ele conseguir fazer a sacanagem dele. Como ele não conseguiu, ele vai sempre buscar o caminho mais fácil. Ele vai buscar sempre a próxima desavisada. Que bom que você disse não. Que bom que você disse não. Não fique mal porque você disse não. Muitas vezes a gente fica sem entender, você fica sem entender. Meu Deus, mas por que que ele foi legal, a conversa era tão boa? Porque ele não conseguiu o que ele queria e ele só queria aquilo. Ele não queria conversar com você. Ele não queria conexão com você. Ele não queria amizade com você. Ele não queria descobrir quem é você. Ele só queria deitar com você, usar você e jogar fora. Parabéns, você não é uma desavisada. Meu Deus do céu. Você não deveria ficar triste. Você deveria ficar muito feliz. Terceiro motivo pelo qual o homem some. Ele te achou chato. Está tudo certo também. Ó, você está assistindo esse vídeo. Talvez você já me conheça. E você está aqui porque você gosta de mim. Talvez você caiu nesse vídeo de paraquedas e você não vai voltar aqui. Por quê? Eu não gostei desse cara. O topete dele não é tão legal. A blusa dele é branca demais. Ele fala de um jeito que eu não gosto. Ah, eu prefiro o outro, fulano. Está tudo certo. Relacionamento é saber que fica quem quer ficar. Fica quem quer ficar. Afinal de contas, você quer que eu mude meu jeito? Ó, então eu vou falar mais fino? Eu vou falar mais grosso? Eu vou falar mais devagar ou mais rápido? Para te agradar? Não. Eu preciso ser eu. E quando eu sou eu, talvez você goste de mim. Mas eu corro o risco de você não gostar de mim. Está tudo certo. Agora, sabe o que faz você sair com alguém e a pessoa gostar de você? É você desenvolver o auto-relacionamento. É você se conhecer cada vez melhor. Eu não fico chateado se você vai me deixar. Claro, eu queria que você ficasse aqui, se inscrevesse no canal, etc, etc, etc. Inclusive, aproveita e se inscreve no canal. Agora, se você for embora, está tudo certo. Eu já sofri por isso. Por que eu não sofro mais? Porque o auto-conhecimento, o auto-relacionamento faz entender que eu tenho valor. Que se você se inscreve ou não, eu não perco o meu valor. Que eu sou ainda o herói dos meus filhos. Que eu sou o amor da vida da minha esposa. Eu continuo sendo o que eu sou, vivendo a vida que eu vivo. O que você fez ou não, não me define. Porque eu tenho certeza da minha identidade. Então, quando o cara vai embora e ele não te achou legal, está tudo certo. É a vida acontecendo. Quantas pessoas você não acha legal? Quantas pessoas você não vai com a cara? Quantas pessoas você começa a assistir o vídeo e fala, cara, chato, essa mulher não está falando nada com nada. Você não faz isso? E por que você queria que você fosse a prova disso, blindada? É normal. Agora, quanto mais você se conhecer, mais você descobrir o seu valor, quanto mais você for você, mais a pessoa certa você vai atrair. Afinal de contas, se você está me ouvindo aqui, talvez você seja o meu público, talvez você seja a pessoa certa para estar aqui. Sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Então, ele não gostou de você. Está tudo certo. Quantas pessoas você já rejeitou, tanto porque estava assistindo o conteúdo, quanto estava na mesa do bar, ou conversando, ou trocando ideia. Certo? Então, seria de se admirar que todo mundo gostasse de você, de cara, ou só gostasse de você. Então, fica em paz com isso. Fica em paz com isso. Quarta razão pelo qual ele sumiu. É que ele não viu valor em você. Ele não viu valor em você. Quando eu quero tomar um café, eu vou em qualquer padaria. Quando eu quero tomar um café, eu tomo até no posto de gasolina. Às vezes, eles oferecem um café e ele é meio ruim, mas eu tomo um café, porque ainda é café. E eu gosto de café. Você gosta de café? Eu gosto de café. Mas café é só café. Agora, existe o Starbucks, que é um café especial. Eu pago mais caro por esse café? Mas eu vou te falar, necessariamente, ele não é tão melhor do que um café bem feitinho na padaria, ou que eu tomo aqui na maquininha, aqui no escritório ou na minha casa. Mas por que eu pago muito mais caro, né? Eu pago, sei lá, 20 reais naquele café, que não é nem tão superior assim. Porque tem uma lembrança efetiva. Porque não é café, isso é dólar. Porque eu me conecto com aquilo. Eu me sinto bem quando eu tomo aquele café. Eu me sinto... A pessoa que eu me torno ao tomar aquele café, me representa. Me representa. Então, quando ele não vê valor em você, é porque ele viu só uma mulher. É só mais uma mulher que eu conheci no aplicativo, é só mais uma mulher que eu conheci na balada, é só mais uma mulher. Você é só mais uma mulher para ele. Não quer dizer que o fato dele achar que você é só mais uma mulher, é que você seja só uma mulher. Mas para ele, você é só café. É por isso que é importante você saber se posicionar, saber o que você gosta, o que você não gosta, qual é o seu VPV. Participa comigo aqui, escreve no chat VPV aqui nos comentários. O que é VPV? Visão, princípios e valores. Quanto mais eu sei qual é o meu VPV, minha visão, princípios e valores, mais eu vou me conectar com as pessoas que têm a ver com a minha VPV também, com a minha visão, princípios e valores. E aí eu vou deixar de ser só um cara, que está gravando vídeo no YouTube e passo a ser o seu mentor. Nossa, esse cara é legal. A visão de vida dele é legal. Os princípios dele é legal. Os valores dele são legais. Vou me inscrever no canal desse cara. Amanhã eu estou de volta. Depois eu estou de volta. Depois eu estou de volta. Quer saber? Eu vou ser mentorada desse cara. Porque gente ensinando dica de relacionamento tem uns montes. Por mais que eu ensine isso desde 2016, por mais que eu tenha 10 anos de relacionamento, por mais que eu tenha 4 filhos, e isso conta muito, por mais que eu tenha milhares de casais formados por mim, milhares de mulheres que eu já ajudei, para você não quer te saber nada. Eu só sou um cara no YouTube. Mas a partir do momento que você sabe que eu tenho 4 filhos, um virou estrelinha, tem uma menina chamada Cel, tem um menino chamado Bento, tem um bebezinho chamado Dom, que eu sou casado com a Flávia, que a minha visão de vida é acreditar no amor no mundo quase perdido, que a minha visão de vida é ser um exemplo para que você saiba que é possível amar ainda, que existem homens bons ainda, apesar dos pesares. Mas gostei do que esse cara falou. Amanhã eu estou de volta assistindo o vídeo dele. Depois eu estou de volta assistindo o vídeo dele. E depois eu estou de volta. E depois eu estou de volta. Bum. Aí eu não sou só mais um cara no YouTube. Eu sou o cara de relacionamento. Eu sou, quem sabe, que sabe o seu mentor de relacionamento. Então, o porquê que aquele cara sumiu? Porque você era só uma mulher. E mulher tem aos montes. Assim como tem homem aos montes, assim como tem café aos montes, mas só Starbucks é Starbucks, né? E talvez você fale assim, Starbucks, eu quero que se lasque. Eu nunca vou pagar tanto dinheiro para tomar um café assim. Eu prefiro café, mas tudo bem. Agora, tem sempre alguma coisa que você prefere. Uma marca preferida de chocolate, uma marca de roupa preferida que você paga mais, né? Para ter... Tem sempre alguma coisa que a gente valoriza mais. E por que valoriza mais? Porque aquilo tem um valor emocional. E aí eu quero te trazer a próxima etapa. Que é a quinta razão pela qual ele some. Você não criou conexão emocional com ele. Você só foi conversar, conversas óbvias. É só mais uma mulher que ele conheceu do aplicativo. E talvez ele consiga o sexo ou não consiga o sexo. Talvez ele consiga um beijo ou não consiga um beijo. Então não teve aquele desejo de fazer acontecer. Aquilo não foi construído. Talvez vocês saíram do zero ao cem muito rápido. E quando vocês chegaram, não teve nada de mais. Como é que eu faço isso? Você tem essa curiosidade? Conversando, fazendo perguntas e já pré-filtrando. Assim como uma entrevista de emprego. Eu só... Eu tenho funcionários, né? Não sei se você sabe. E aí, para eu sentar e conversar com alguém, eu faço várias perguntas para ver se o valor dela é alinhado com o valor da empresa. Se ela está alinhada. E uma vez que ela vai passando nessas conversas, nesses filtros, aí eu chamo para conversar. Porque quer dizer que... Eu ainda posso errar. Mas quer dizer que ela está mais próxima de viver o meu VPV. Visão, princípios e valores aqui da empresa. Assim você deveria levar a sua vida amorosa, né? Antes disso aí, conversa mais. Conversa bastante. Pergunta as coisas que você quer saber. Como se fosse uma entrevista de emprego. Mas, Ítalo, não fica chato, Ítalo? Não fica chato isso? Não, pelo contrário. Chato é você sair, botar uma roupa e ser chato. Ser um cara que só quer sacanagem. Chato é você sair, ficar conversando e descobrir que o cara é um chato, um pé no saco. Não seria muito melhor você perder um tempo ou investir um tempo filtrando, 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 filtrando? Eu acho que é esse cara. E aí você sim, bota a sua roupa, seu perfume, toma seu banho, pega seu carro, gasta sua gasolina, pega do seu Uber. Ou então vai encontrar com um cara sabendo que você tem mais chances de acertar. Não é muito melhor? Então, aquele cara, vocês não conseguiram criar conexão emocional. E é isso aí. Inclusive, falando em conexão emocional, no vídeo de amanhã, 7h15, nota esse horário, 7h15, de segunda a sexta-feira tem vídeo aqui. Amanhã eu vou te ensinar cinco formas de criar conexão emocional. Então, já se inscreve nesse canal aqui agora, nesse botãozinho, inscrever-se. Não fica só assistindo sem inscrever, não. Se você chegou até aqui, quer dizer que você está com alinhamento comigo. A gente tem alguma coisa em comum. Então, já se inscreve. Qualquer coisa você se desinscreve. Combinado assim, é de graça se inscrever. Dá um like nesse vídeo se você gostou. E se você chegou a primeira vez aqui, comenta. Então, é a primeira vez que estou te dando uma chance. Ainda está em observação. Ou se você já é seguidora fiel, a gente está chegando a 3 milhões de inscritas aqui. Não é pouco, viu? Comenta aqui. Que bom que você voltou a fazer vídeo. Hoje é um vídeo que eu voltei a fazer. Eu estava um tempinho sem fazer, focando em outras coisas e eu voltei aqui. E amanhã, 7h15, tem vídeo. Eu vou te explicar quatro, cinco formas. Vamos lá. Cinco formas de criar conexão emocional para que esse cara fique. Então, vai embora. Gostou dessa? Então, vejo você amanhã. Um grande beijo. Seja doce, seja forte. Essa é a filosofia de vida que eu carrego. Seja doce e seja forte. Doce com você. Doce com as palavras. Doce com a vida. Doce com os erros dos outros. Mas não boazinha. Seja boa. Seja forte. Você errou, te perdoa. Mas eu não te desculpo. Perdoar é obrigação nossa. Desculpar, não. Desculpar é tirar a culpa. Como é que a pessoa errou e eu vou desculpar? Fique com a sua culpa. Agora, o perdão meu você tem sempre. Faz sentido isso? Então, vejo você amanhã. Um grande beijo. Seja doce e seja forte. Tchau. Obrigado.